E agora chegou a hora mais perfumada do programa Estilo. Estamos na Marrogini e como sempre repleta de opções, principalmente agora, para o Dia dos Namorados. Né, Anny? Tudo bem? Tudo bem e você, Mari? Tô ótima. Mais uma semana com muitas novidades e agora a promoção para o Dia dos Namorados. Vamos ter que falar dessa super novidade aqui da Marrogini. E a gente acabou de receber os lançamentos, né? Fragrâncias masculinas e femininas com toques marcantes, exóticos, com essa combinação perfeita para o Dia dos Namorados. Então, chegou aqui essas duas linhas. Vamos falar um pouco de cada uma? É, a linha Cansin, que é masculina, é uma fragrância extremamente marcante para homens de bom gosto, com muito estilo, extremamente elegantes. E tem a linha Hard, que é para as mulheres, mulheres sofisticadas, mulheres delicadamente sensuais. Isso mesmo. E aqui do nosso lado agora tem mais uma linha, mais uma novidade também aqui da Marrogini, né, Anny? Sim, a linha Make Me Fever, que é Faça-me Esquentar. Tudo a ver com o Dia dos Namorados, né? Que tem para homem e tem para mulher também. São fragrâncias com toques, ao mesmo tempo que tem o toque das frutas, tem um pouco floral e aquele fundo de madeira que dá um toque super sofisticado. Bom, o nome dessa linha já diz tudo. Para você que está querendo aí dar um presentão para o seu namorado ou para a sua namorada, corra para cá. E vamos falar de promoção também, né, Anny? Super promoção que está rolando aqui na loja, super bacana e vale a pena lembrar. E isso, continua aquela promoção, acima de R$ 98,00 um hidratante da linha Wildcat de 200ml, acima de R$ 125,00 um sabonete da linha Kim de 420ml e acima de R$ 180,00 um sabonete de 800ml da linha Calendula Erva Doce. Isso mesmo, lembrando aqui que a gente tem os kits, né, várias opções, você que de repente quer estar montando o seu kit também, tem várias sugestões aqui, né? É, sempre tem a opção para montar, pode vir, escolher um dos que já estão prontos ou montar de acordo com o estilo, de acordo com o gosto. A gente faz para cada um. Anny, esse aqui de oncinha, além de ser super cheiroso, é uma graça, né, essa embalagem? É, essa linha também tem tudo a ver com o dia dos namorados, o animal print é super sensual e a fragrância é maravilhosa. Isso mesmo, como sempre a gente mostra muitas opções para as mulheres, mas hoje em especial, vamos falar um pouco da linha para os homens também. É, a linha masculina também é uma linha bem completa, tem a linha Tabac, que tem creme de barbear, pós-barba, desodorante, perfume, tem as linhas Mognos, que são da linha Madeiras do Brasil, que tem Mognos tradicional, Mognos Atlântico, Mognos Amazônia, tem os outros perfumes, né? Tem a linha Tempo, que é um splash, é uma novidade também, uma das únicas marcas que trabalha com splash masculino. Ou seja, você conferiu inúmeras opções também para os homens, de repente você está assistindo e pensa que a Mahogany só tem opções para as mulheres, está enganado. Tem muitas opções para os homens também, muita novidade, muitas linhas novas chegando e agora a gente mostrou também as opções em kit e as novidades para os dias dos namorados. Então, corra para cá, o presente do seu namorado ou da sua namorada está na Mahogany, aqui no piso L2 do Cascavel Jotel Shop. Então, vamos lá.